Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Estrada de Caixa Prego número 472, bairro Tairu, cidade Vera Cruz, presidente Divaldo Martins, vice-presidente Irailson Vinagre, coordenadora Elisa Martins, diretora de disciplina Shirley Costa, instrutor de ordem unida e cívico, Iando Novites, coreógrafo, Hernandes Costa, arranjador musical e regente, Divaldo Martins, tem um total de 58 componentes! Voltamos a participar do campeonato baiano de bandas e fanfarras, este ano na Liquibamba, em 2018, onde conquistamos o título de campeã do Grupo Marcial de Acesso, e em 2019, fomos campeando também no Grupo Marcial Principal. Agradecimentos, primeiramente a Deus, ao nosso prefeito Marcos Vinícius, a Secretária Municipal de Educação de Veracruz, a toda a direção do Colégio Municipal de Veracruz e a todos que contribuíram direto e indiretamente, para que chegássemos aqui, nosso carinho especial aos nossos alunos e familiares por todo empenho. A música oferece para a alma uma verdadeira cultura e deve fazer parte da educação do povo. Com vocês, para vocês, vamos ver aqui em julgamento! A música oferece para a alma uma verdadeira cultura e a todos que contribuíram direto para a alma uma verdadeira cultura. A música oferece para a alma uma verdadeira cultura. A música oferece para a alma uma verdadeira cultura. A música oferece para a alma uma verdadeira cultura. Tchau, tchau. 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 Ação Liga Cultural de Bandas Musicais da Bahia, apoio Prefeitura Municipal de...